Drama, humor, fantasia, mistério, encantamento e muita, muita beleza. Mas também não dava pra esperar menos do filme que ganhou o Oscar de melhor animação esse ano. Em Viva, a vida é uma festa, a Disney Pixar nos convida pra uma viagem incrível ao mundo sobrenatural do imaginário mexicano. Miguel é o mais jovem integrante de uma família que gerações atrás jurou nunca se envolver com música. O problema é que ele é um violeiro nato. Quando o menino decide participar de um concurso de talentos, a avó fica furiosa e quebra o violão dele. Só que as coisas começam a complicar pro garoto. Miguel decide entrar pra uma capela mortuária do grande músico Ernesto de la Cruz e pegar emprestado o violão dele. Isso exatamente no Dia dos Mortos. A profanação causa um fenômeno místico que transforma Miguel num espírito. E agora ele precisa ir pra terra dos mortos e procurar ali quem o ajude a voltar pro mundo dos vivos. O filme usa essa história incrível pra nos lembrar o valor da família e a importância de honrar os entes queridos que ficaram no passado. E olha, prepara o lenço, viu? Porque esse é um dos filmes mais emocionantes que a Disney Pixar já fez. Se você ainda não tá convencido de que vale muito a pena assistir, dá uma olhadinha no trailer de Viva, a vida é uma festa. Vamos, Dante. Dante? Dos criadores de Toy Story procurando Dory divertidamente. Nossa, Disney e Pixar. Dante, pra onde vai? Você está convidado. O que tá acontecendo? Tem que ficar perto de mim. Não sabemos onde estamos. Bem-vindos ao mundo dos mortos. Para visitar o mundo. Tem algo a declarar? Olha, pra ser sincero, sim. Que ninguém jamais viu na vida. Se não voltar antes do sol nascer, ficará aqui. Para sempre. Eu tô me tornando um esqueleto. O quê? Tcharam! Life Sounds Love. É sua chance, muchachos. É hora de curtir. Ei, divirta-se muito! Eu sou um grande fã. Se importa se eu... Essa festa... Os porros... O que tá fazendo? Andando igual um esqueleto. Não, esqueletos não andam assim. Você anda? Não ando, não. Para! Disney Pixar, viva! A vida é uma festa! Ai, eu tenho muita alergia. Mas o Dante nem tem pelos. E eu não tenho nariz. E ainda assim, olha...